Olha só o que eu estou visualizando ali na frente, tem um Triceratops, tem um outro aqui em cima também, ali ó, eu vou passar bem no meio do território deles, torcer pra que eles não me ataquem, por favor, ó, tô cruzando aqui bem na cautela, vou até agachado pra falar a verdade, não, vai ser muito lerdo, vamos ir andando mesmo, eu quero passar o mais rápido possível porque eu não quero enfurecê-los. E o legal é que a gente tá chegando bem próximo aonde tem várias caixas, assim a gente pode se equipar e eu acho que eu consegui escapar deles, beleza. Ó, tá descendo um ali, o outro tá parado se alimentando, eu acho, não, foi embora. Aê galera, muito bom, vamos correr agora e tentar chegar ali o quanto antes naquela antena. No caso eu digo o quanto antes dos Uta-Raptors nos devorarem, ou do Tiranossauro, ou dos Triceratops, ou do Velociraptor. É, muitas opções. Realmente. Beleza, estamos aqui, conseguimos chegar em uma base, que é muito bom, tem mais uma caixa... Tô escutando algo aqui. Vamos ver. Tiranossauro Rex, olha lá. Caraca, velho. Tem um Rex já aqui. Opa! Algumas shotguns pra gente. Perfeito. Tem outro Tiranossauro Rex. Tem três Tiranossauro Rex. Tá zoando. Caraca, velho, como é que eu vou escapar disso? Na moral. Vamos dar a volta por aqui. Nossa, um tá ali. Caraca, acabei de chegar no ninho dos T-Rex. Vambora. Devagar. Beleza. Olha, ele foi pra lá, ele não viu a gente. Fica agachado aqui. Caraca, velho. Três Tiranossauro Rex do nada. Um tá bem ali, ó. O problema é que eu tenho que chegar do outro lado. Tem mais dois Tiranossauro Rex pra essa direção. E tem uma caixa pra lá, ó. Ah, vamos girar aqui. Foi embora? Acho que sim. Eu vou agachado, velho. Deitado, na verdade. Vamos indo. Já vou trocar aqui pra arma. Vamos ver. Ó, tá indo pra lá. Ok. Tá seguro. Vamos indo. Eu acho que eu vou descer, ó. Peraí. É pra cá? É ali, ó. Beleza. Eu acho que eu vou descer. Tem até um Triceratops lá, ó. Caraca. Olha o bicho. Olha os dois ali. Ai. Cadê o terceiro? Não sei. Será que eles estão com uma carcaça? O cara tá olhando pra cima, velho. O que tem lá em cima? É os Quetzal? Eles querem pegar os Quetzal. Caraca, olha ali. Tem fezes gigante. Provavelmente daquele meliante ali, ó. Com certeza não vou atirar nele. Vamos indo na cautela. Só se afastar agora. Um dos Tiranossauros está se movimentando e vindo nessa direção. Olha ele ali, ó. Nossa. Ai, ai, ai. Eu só quero me afastar, velho. Estamos indo bem. Ó, vou indo aqui. Eu acho que ele tá vindo pra cá. Nossa, se agacha. Vamos ir deitado agora. Olha só onde ele tá. Ai, ai, ai. Vamos ficar parado? Calma. Ai, 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 velho. O bicho tá me seguindo? Como isso é possível? Não fiz barulho nenhum. Vou olhar pra trás aqui. Tá, ele tá ali ainda. Ok. Ai, ai, ai. Nossa, ele tá vindo pra cá. Ah, não, tá trolando, velho. Como é que o bicho tá sentindo o meu cheiro? Ai. Cadê ele? Tô parado. Tô calmo aqui. Paradão. Tô vendo o rabinho dele ali, ó. Pelo menos é um deles, né? Não é todos os tiranossauros que tão vindo aqui. É verdade. Eu acho que agora eu já consegui me afastar dele. Não tenho certeza. Pelo menos eu não tô escutando nenhum som. Eu tô aqui já faz uns 5 minutos engatinhando. E eu acho que ele parou de me seguir. É, acho que sim. Vamos nos levantar aqui. Aí, pronto. Beleza. Acho que a barra tá limpa, galera. Maravilha. Eu quero me levantar e sair correndo a toda velocidade, mas eu não sei se isso vai chamar atenção. Eu acho que não. Acho que tá tudo limpo agora. Vamos ver. Ele foi pra lá, ó. Eu acho que tá seguro. Beleza. Vambora. Aí. Vamos sair correndo. A toda velocidade agora. Consegui me afastar. Caraca, galera. A gente saiu vivo. Do ninho dos T-Rex. Mas isso não é possível. Pra falar a verdade, o meu objetivo realmente é chegar perto do pântano. Tem um pântano gigante. E lá talvez tenha alguma coisa boa pra nós. Uma base, de repente. Não tenho certeza. Só que ela é indo em direção ao vulcão, né? Por isso que eu tô indo nessa direção aqui. A gente vai passar bem perto dele. Tomara que eu consiga chegar vivo até lá, né? Mas vamos indo aqui. Vou dar uma corridinha pra poder me afastar mais ainda do ninho dos Rex. Acabei de encontrar aqui uma base. Ali na frente tem até o vulcão. Vamos ver o que tem aqui. Nossa, maravilha. Caraca, e mais munição ainda. E um arco também, caso a gente precisar, né? Vamos lá. Colocar aqui. Perfeito. Caraca, excelente. Muito bom mesmo. Tem mais uma, eu acho... Aqui, ó. Tá. Eu só tenho que ficar atento porque... Geralmente nessas bases aqui tem ultra raptores também. Além de tiranossauros. Que vocês viram, né? Que tinha um ninho de tiranossauro na anterior. Então, vamos redobrar a atenção. Só vou correr aqui pra pegar. Rapidão. Então, aí, ó. Chegamos. Mais flecha. Mais um arco. Vamos ver o que tem aqui. Tá, a gente tira esse e bota esse. Quanto mais camuflado, melhor. Aí, pronto. Vamos continuar. Ó, e tem um Quetzel lá, ó. Ó, o Quetzel. Bem na nossa mira. Saiu agora. Entrou nas nuvens. Bom, vamos indo pra cá. Agora, de fato, estamos indo no nosso objetivo. É bem pra cá. O problema é que tem um Quetzel. Ali tá ele, ó. Olha lá. Tá passando, voando. Então, vou ter que tomar muito cuidado. Vou até dar uma acelerada aqui. Pra tentar chegar naquelas árvores o mais rápido possível. Assim, ele não vai conseguir enxergar a gente. Porque vamos estar protegidos. Opa. Eu acho que ele gritou. Será que ele já me viu? Ué. Vamos vendo. Ó. Escutei. Ah, ele tentou, velho. Ó, ele tá cruzando aqui, ó. Ele vai tentar. Aí, ó. Toma. Ah, só uma. Maravilha. Conseguimos capturá-lo. Aê. Muito bom. Agora a gente pega aqui, ó. Excelente. Tirar uma fotinho, ó. Pronto. Maravilha, galera. Sério. Aí. Quetzal virou o nosso troféu. Não queria fazer isso, mas ele veio na nossa direção, né? A gente tem que se proteger. Ah, devia ter sacado essa. Eu acho que esse tiro chamou a atenção de alguma coisa aqui em volta. Porque apareceu um sinalzinho aqui. Agora já sumiu até. Ih, rapaz. Vamos lá. Só vou pegar essa caixinha. Cadê ela? Tá aqui, ó. Ó, tem outra ali embaixo, mas... Eu vou pegar só essa aqui. E já vou seguindo porque é justamente no caminho mesmo. Aí, ó. Ah, muito bom. Conseguimos até munição aqui. Perfeito. Vamos lá. Vou deixar aquela caixa ali, ó. Eu escutei, acho que o som por aqui. Opa. Eu acho que tem velociraptores, galera. Bem pra cá, ó. Olha só. Acabei de encontrar a origem do barulho. Tá lá, ó. É um Triceratops. Menos mal, né? Eu achei até que... Era um Uta ou até um Tiranossauro, na verdade. Não deu pra escutar o som, mas o meu radar captou. Então, tipo, ele só indicou que tinha alguma coisa. É que a gente deu um tiro, né? Então, é óbvio que poderia chamar a atenção de algo. No caso, chamou, né? O Triceratops, mas ele não fez nada. E tem outro ali, ó. Olha só. Vários Triceratops. Tá bem ali, ó. Cruzando. Olha lá. Maneiro. Vamos deixar ele, né? Pelo menos eles, tipo, só atacam a gente se a gente invadir muito o espaço dele. Ou se a gente ficar aloprando demais. Acabei de captar um som aqui. Será que é de outro Triceratops? Pode ser, né? Tinha dois ali atrás? Pode ser uma família. Não, mas não tô vendo nada. Foi por aqui, ó. Vou dar uma corridinha. Passou ali um Quetzal. Será que é do Quetzal? Pode ser que seja. Nossa, eu vou ter que derrubar outro Quetzal, velho. Não queria. Assim a gente vai acabar com o ecossistema aqui. E estamos chegando no pântano já. Muito bom. É logo à frente. E por incrível que pareça, eu não encontrei nenhum Utarraptor ou Velociraptores. O que é impressionante, na verdade. Mas em contrapartida, a gente encontrou Tiranossauros. Em abundância. E Quetzal também. É verdade. Ó, ele vai vir. Ih, já tá vindo, ó. Ai, ai, Quetzal. Toma. Nossa, me acertou. Tudo bem. Vamos lá. Só girar aqui. Não, não quero. Vou esperar um pouco. Esperar ele vir. Ó, ele vai virar aqui, ó. Espera aí. Nossa, passou muito perto. Beleza, vamos correr. Opa. Tem dois, Quetzal? Não. Nossa. Tem dois, eu acho, velho. Tá difícil. Deixa eu me recuperar. Espera aí. Aí, ó. Botei um sprayzinho. Beleza. Nossa, tomei. Mas eu tô curando. Espera aí, espera aí, espera aí. Ah. Tá difícil angular. Toma, acertei. Pegou na cabeça dele. Vamos lá, de novo. Espera aí. Toma. Pegou? Agora ele tá vindo, ó. Agora acertou. Aí, ó. Eliminado. E não tem outro. Ah. Não, não tem outro. Beleza. Caraca, velho. Eu achei que ele ia conseguir me eliminar. Maravilha. Pegamos mais um Quetzal. Acabamos de chegar aqui no pântano muito bom. E eu já tô vendo aqui um Uta Raptor. Ah, já vou acertar ele. Toma. Tá vindo. Vai cair. Toma. Não caiu, velho. Troca pra primeira. Tem um tiranossauro ali, velho. Tem um tiranossauro. Corre. O engraçado é que o Uta Raptor só passou por mim e saiu correndo, né? E o Rex tá vindo pra cá. Não. E agora? Tô sem munição. Ah, vou ter que dar um tiro naquele Rex. Ele vai me ver. Tem nem o que fazer. Corre, corre, corre. Olha, ele tá vindo pra cá. Ai, caraca. Ai, caraca. Já tô ficando cansado. Como é que eu vou lutar com esse Rex, velho? Tô completamente em desvantagem aqui. O que eu posso fazer? Vamos ver. Será que eu corro pra cá? Entro aqui no meio. Aqui é muito abrangente pra lutar com ele. Eu vou ter que trazer ele pras árvores. Eu acho que aqui vai ser um bom local pra lutar com ele. Embaixo dessas árvores aqui. Nossa, velho. Que susto, maluco. Toma. 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 Beleza? Vamos girar aqui. Girar aqui. Olha ele. Tá brabo. Calma. Ah, eu tenho que recuperar porque eu tô cansado. Vamos deitar um pouco. Peraí, deitando um pouco. Deu, ficando em pé de novo. Ai, ai, ai. Ai, pronto. Beleza. Ai, eu tenho que conseguir pegar meu arco e flecha, velho. Meu arco e flecha. Vamos ver. Cadê, cadê, cadê? Aí, trocando aqui. Não. Ah, driblei. Beleza. Corri. Aí. Vamos lá, vamos lá. Vai logo. Cadê, cadê? Aqui, ó. Pronto. Beleza. Aí. Recarrega. Vai, 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 vai. Dribla pra cá. Cadê ele? Ali, ó. Toma. Quase que a gente conseguiu tirar a Lossauro. Eu escapei de 13 e não consegui fugir de 1. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Tchau, tchau.